E Jean Paulo já está aqui com a gente porque ele tem uma nova missão do Já Pode Sonhar. E chegou a hora de conhecer um pouco mais da história e do sonho da Agatha, né Aninha? Pois é, você de casa prepare-se porque é impossível não se emocionar. Acompanhe. E aí galera, beleza? Chegou a hora de mais um Já Pode Sonhar. E hoje eu tô aqui na cidade de Suzano pra conhecer a Agatha, que é uma menina apaixonada por cavalos. E a Agatha tem um sonho, ter aulas de hipismo. Mas como vocês já sabem, nada vem de graça nesse quadro, né? Mas pode ter certeza que se ela conseguir cumprir o desafio que eu compro a ela, a gente vai caprichar bastante na realização desse sonho. Mas antes, precisamos chegar na casa dela, né? E a gente vai chegar em grande estilo. Então, vamos nessa! E aí pessoal, não falei? Vai ter carruagem, cocheiro e, é claro, cavalo, né? Então vamos nessa pra casa da Agatha. Gente, vocês sabem que sempre sou eu que chego de surpresa na casa dos participantes. Oi! Mas dessa vez, vai ser o cocheiro que vai tocar a campainha e falar que tem uma surpresa esperando por ela lá fora. A água tá por favor? A água tá por favor? E o que acontece? O que é, amiga? Eu tô sonhando. Eu tô sonhando, moça. Tá sonhando? Agatha, eu quero que você indo para quem não sonha. Ok. Pode entrar. Vem cá. Eu tô sonhando. Agora você tá sonhando. Já tá. Já tá no Japão de sonhar. Dá um abraço. Quando eu abri a carruagem, eu não me dei conta que era de João Paulo. Eu fiquei, meu Deus, eu fui escolhida. Esse negócio não era mentira. Esse negócio era verdade. Surpreendente. Você mesmo? Belíssimo. Sou eu. Aí ali, pra mim, tava um conto de fada pra ela. Uma princesa embarcando numa carruagem. Tchau, tchau. Sua mãe te escreveu de surpresa nesse quadro? É. E com que intuito assim? Qual que é o seu sonho? Meu sonho é praticar hipismo. Hipismo. É uma coisa que eu vi me apaixonando pelo hipismo, que eles mexem muito e você se sente livre. E eu acabei pegando uma doença, que é a depressão. Entendi. Porque meu avô, que cuidou de mim, morreu. Então, me diz como que você tá lidando com a perda do seu avô? Bom, eu tô começando a conseguir superar a depressão, porque meu avô era muito importante na minha vida. E eu sempre falava que ele era meu avô favorito, ele sempre ficava comigo, ele sempre me levava pro hospital. E eu ficava, meu Deus, meu avô é um super-homem. E eu sempre fiquei assim, nossa amor, eu te amo. E o que que você tá fazendo, então, tirando a parte dos remédios pra se livrar dessa barra? Eu tô pensando nas coisas felizes e uma coisa que me ajudou muito foi esse negócio da Record. Que eu ficava, meu Deus, eu vou ser ser escolhida, ser escolhida, eu ficava, eu tô tendo esperança. Só que eu tenho que manter meus pés no chão, mas eu tô tendo minha esperança. Só que não tem como eu ficar com os pés no chão. Entendi. E eu vi que tem muito amor relacionado com toda essa história que você tá contando. E eu queria saber mais sobre esse seu amor pela Morena. A Morena é uma égua que vive perto da casa da Agatha. Assim que ela viu a Morena, foi amor à primeira vista. Como que é o seu dia a dia com ela? Como que você trata ela? É assim, ela mudou muita coisa na minha vida. Foi assim, eu uma vez, minha irmã começou a fazer pão, de vender essas coisas. E a gente foi entregar pra uma amiga da minha avó. E subindo lá, minha mãe falou assim, ah, eu acho que aqui tem um cavalo. E eu falei, posso lá ver? Pode, só não passa a mão. E na hora que eu olhei, ela é a Morena. Eu falei, nossa, como ele é lindo, chamava ela de ele. Eu falei assim, você é bom? E ela, ah, eu tinha mais que eu me abri. Aí eu, tudo bem? E a irmã falou assim, não, pode deixar ela no mod. Eu falei, é ela? Qual o nome dela? Morena. Que da hora, que da hora. A gente já conversou bastante. Gostei de saber como você tá lidando com toda essa sua situação. Mas você sabe que carruagens levam pessoas importantes pra lugares tão importantes quanto. E aqui não vai ser diferente, porque eu vou te levar pra um lugar muito, muito, muito especial. E eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, pessoal, a carruagem não conseguiu chegar por conta da estrada e tudo mais. Então a Agatha veio de van junto com a nossa produção. E a partir de agora, ela vai ter que usar isso daqui. Qual será que vai ser a reação dela? Vamos ver. Deu pra aproveitar a viagem ou você ficou... Deu pra aproveitar, porque eu fiquei ansiosa. Ficou ansiosa. Ficou ansiosa. Vai ficar mais ansiosa ainda, porque agora você vai ter que usar isso daqui. Não, 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 hein? Confio em você. Vamos nessa. Um, dois, três e... Parou. Agatha, Agatha. A gente já chegou aqui no local que eu queria muito te trazer. Agora eu tô acelerada. Eu vou tirar essa venda agora. Sou joelho com proibinha. Vou fechar o olho. Agatha. A partir de agora, você já pode sonhar. Foi uma hípica. Isso mesmo. Foi uma hípica. Meu Deus. Meu Deus, foi uma hípica. Gostou? Demais. Olha só o cavalo. E aí, como que você tá se sentindo? Eu tava me sentindo ótimo. Tô chorando, tô chorando, tô chorando, tô olhando pro cavalo, tô olhando pra cá. Tá uma explosão de sentimentos mesmo. Aqui onde a gente tá, tem muito a ver com o seu sonho, né? Tem, tá demais. Mas também tem a ver com o seu desafio. Jesus. 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 Você adivinhou que a gente tá numa hípica, não é isso? Ih, Jesus. Aí sai o desafio mesmo. O seu desafio vai ser organizar um estábulo. Mas calma, não é só isso. Porque além de você precisar organizar um estábulo, você vai precisar fazer outra coisa. E essa complica um pouquinho. E você vai precisar ensilhar. Sabe o que é isso? Tinha, aqui eu pensei, o desafio vai ser umas coisas de raça de cavalo. Vou trazer uma pessoa especial aqui, que é um profissional. Eu nem sei arrumar um negócio direito. Deixa eu te explicar. Vem pra cá, César. Tudo bem? Beleza. Seja bem-vinda. É um colote. É um colote, né? Prazer, seja bem-vinda. Obrigada. É um colote, isso mesmo. Seja bem-vinda. É porque eu pesquiso muito. É isso mesmo. Isso aqui é o equipamento básico do hipismo. Então, César, explica pra ela o que é ensilhar. Ensilhar e me ajudar a arrumar um negócio também, não? Na verdade, o que a gente vai fazer hoje, tá? Nós vamos trazer um cavalo pra você e você vai pegar todo o material. Manta, sela, cloche, cabeçada. Você vai preparar todo o cavalo pra ser montado. Ah, Jesus. Eu não sei fazer isso. É por isso que nós estamos aqui. É isso aí. Nós vamos ensinar você nesses dias e o seu desafio é esse. Deixar um cavalo pronto pra ser montado. Nesses dias? É isso aí. Eu vou te dar um tempinho pra você treinar. Nada mais justo, né? Porque não é um desafio fácil. Peraí. Não vai ser só hoje, não? Jesus! Você acha que você vai ficar mais preparada? Se não, a gente já faz o desafio hoje mesmo, hein? Não, eu tô preparada. Eu vou ficar preparada. Vou ficar preparada, lógico. Fechou. Confio em você. Tá. Vai conseguir mesmo? Vou, vou treinar bastante. Com a ajuda do César, eu tenho certeza que vai ficar mais fácil. Beleza. Seja bem-vinda. Obrigada. A primeira parte da missão da Agatha vai ser organizar o estábulo identificando os objetos para ensilhar o cavalo. E a segunda parte dessa missão será ensilhar o cavalo na ordem correta. Presta atenção no seu desafio, Agatha. A primeira coisa do seu desafio vai ser organizar o estábulo direitinho, todinho. Depois disso, você vai ter que passar a raspadeira pra tirar os pelos mortos do animal, passar a escova pra tirar o pó e limpar os cascos. Depois de tudo isso, você vai ter que colocar no cavalo. Vai ter que ensilhar ele. Vai ter que colocar a manta, o protetor de rim, a sela, o bavete, a caneleira, a boleteira, o cloche e a cabeçada. Então você vai ter que decorar tudo isso direitinho. Complicadinho, né? Mas você vai treinar e eu tenho certeza que você vai mandar super bem. Consegue? Consegue. Então o treinamento dela começa agora e enquanto isso eu vou conversar com a sua mãe, beleza? Beleza. Aproveita bastante, hein? Tá. Fechou. Tchau, tchau, galera. Tchau, tudo de boa. Quando ele me falou sobre a prova, eu fiquei assim, eu não vou conseguir essa prova. Bom, Michele, já conversei bastante com a Agatha, agora meu papo é com você. Como que é ela assim no dia a dia, como filha? Ah, ela é uma menina incrível. Doce, educada, ama a natureza, ama bicho. Ah, e na escola também? Na escola sempre tem um... A professora sempre fala pra mim que ela é sempre dedicada, educada, que não tem problema nenhum com ela. Eu vi mesmo que ela é uma menina super especial e eu fico muito feliz de receber pessoas desse jeito aqui no meu quadro, viu? A sua família também eu adorei. Falando na família, vocês não moram com o pai da Agatha, né? O pai dela foi embora tem uns três anos, mais ou menos. Logo depois que meu pai faleceu, aí depois que meu pai faleceu, o pai dela foi embora. Aí o tio, que era o segundo avô pra ela, faleceu também, então ela ficou... Foi uma barra, né, pra ela. Muito, muito, muito. Imagino. E ela me contou que passou por depressão, né? Foi diagnosticada com isso. E foi mais por conta do pai, do falecimento do avô, que ela chamava de Homem de Ferro? Chuntou tudo. O avô dela praticamente era o herói dela. Desde quando nasceu, o avô dela era a razão da vida. Super apegada. Sim, muito, muito. Ela sofre muito. Sofre demais. Ela fala, mãe, eu queria meu vô do meu lado, porque ele era o meu segundo pai. É um amor que ela tem que, ainda isso daí, vem a depressão dela, que eu fiquei sabendo e abriu agora. Eu descobri. Ah, entendi. Com toda essa barra deve ter sido muito complicado mesmo e... E ela acabou ficando mais feliz com a presença da Morena, né? Sim. Ela vai ver a Morena, nossa, o olho dela chega a brilhar. Sim. Aí ela conversa com a Morena e chora com a Morena, canta com a Morena. Ah, que legal. Ela desabafa com ela. Que da hora. Ela fala, mãe, ela me entende. A única pessoa que consegue me entender é a Morena. A primeira coisa que a gente vai pôr nele é a manta. Sempre quando você for colocar no cavalo, nunca coloca do jeito que você colocou. O que é? Muito alto, podendo assustar o cavalo. A gente sempre coloca a manta com calma e sempre fazendo gestos bem suaves perto do cavalo. Tá? Isso. Com o Michele, eu te trouxe aqui pra gente bater esse papo e sobre o desafio também, mas antes disso a gente conseguiu um depoimento de uma ecoterapeuta. uma profissional que trabalha com os cavalos pra ajudar as pessoas. Sim. Então, vamos ver o que ela falou. Oi, Jean. Então, no caso da Agatha, que teve um quadro de ruptura familiar, o cavalo vai proporcionar que ela melhore os seus hormônios. Os hormônios da felicidade, que são a endorfina, a beta-endorfina, a serotonina e a ocitocina. Então, esse contato que ela tem com o cavalo ou andando ou só acariciando, alimentando, vai proporcionar pra Agatha que ela eleve os hormônios da felicidade. O cavalo é um grande aliado no tratamento da depressão. Um beijo, Jean. Um beijo, Agatha. Deu pra perceber que a relação entre o cavalo e o humano pode trazer muita felicidade, eu tenho certeza que para ambos, né? Sim. E além do desafio dela passar esse tempo com os cavalos e aprender bastante, e tudo isso ser relacionado com o sonho dela, a gente quer que a Agatha veja o mundo com outros olhos. Eu tenho certeza que ela vai se transformar bastante e trazer muita alegria pra toda a família. Ah, eu creio sim. Que ela vai se transformar, ela vai mudar, porque o cavalo é a paixão dela. E você acha que ela vai conseguir cumprir o desafio? Ah, com certeza. Ela é só um cavalo, tá cumprido já. Ela é estudiosa? Sim. Deixa então, vamos ver se ela vai conseguir, né? Ela vai sim. Ela vai ter um treininho. Esse aqui é o protetor de rim. A terceira coisa que a gente vai pôr é a cela. O quarto item é a bavete. Calma, respira, fica tranquila e vai decorando ao contrário. Vai decorando o nome deles e a ordem, tá? Então, Michele, a gente acabou de ver um pouquinho da primeira aula da Agatha. Você acha que ela vai conseguir? Ah, vai sim. Ela vai se dedicar bastante. Vai estudar e chegar aqui? Vai conseguir mesmo? Na ponta do lápis. Organizar o estábulo? Sim. E depois ensinar o cavalo? Sim. Ela vai conseguir. E vamos ver, viu? Porque se ela conseguir cumprir esse desafio, o sonho dela vai se realizar sim. Porque se ela conseguir, ela vai ganhar um ano de bolsa de estudos aqui nessa Ípica. Nossa, minha filha é feliz. Ah, que bom, tenho certeza. Ela vai botar sorriso de novo. Ela vai botar a menina que ela era. Fiquei muito, muito, muito feliz. E tomara que ela consiga, porque eu estou torcendo bastante. Ela vai conseguir. Nessa torcida com vocês. Já conseguiu, então. Já conseguiu. Mas isso só você que sabe. Você e eu. Prometo que não vai contar para ela. Prometo. Vai aguentar. Tá aguentando. Deixa eu então. Estou esperando vocês depois de amanhã para a gente ver qual vai ser o resultado desse desafio. Eu fiquei acho que umas duas horas estudando. Decorei tudo. Só a minha coisa que me confundiu muito de colocar no cavalo foi o peitoral. Fala, galera. Beleza? Dia novo. E essa vai ser a primeira vez que uma participante do Já Pode Sonhar vai treinar mais de um dia. Agatha, bom dia. Bom dia. Como é que você está? Estou bem. Passou bem a noite? Passei, então. Só fiquei ansiosa. Então está ótimo. Agora a gente vai fazer um simulado da prova de amanhã. Tá. Então, eu espalhei os materiais ao redor aqui da pista. Agatha, eu vou passar para você os nomes dos materiais que eu quero e você vai organizar nesse cavalete aqui. Eu vou querer a escova junto com o limpador de casco. Agatha, vou querer que você seja um pouquinho mais rápida. Ah, dá para correr? Você tem que apertar e segurar. Até ele levantar, não solta mais. Ele não vai soltar, não vai levantar a perna. Estou apertando. Não, não está. Ele só está pegando o meu pé para eu conseguir fazer bem a prova. Ele é um ótimo instrutor, ele é um ótimo professor e eu estou gostando bastante. Essa parte é porque eu tenho muita dificuldade. Ai, me ajuda aqui. Por favor, está muito apertada. Ela está com dificuldade de colocar força, de prender a barrigueira e apertar a barrigueira. Puxa. Tá bom, tem paciência. Ainda estou preocupado porque esse desafio é complicadinho, viu? Então, vou fazer uma videochamada para ver como que a Agatha está levando todo esse desafio. Oi, Agatha. Beleza? Beleza. Conseguiu dormir? Mais ou menos. Decorou todos os nomes, já está na ponta da língua mesmo? Tá. E aí você está treinando agora com o professor, com o César? Estou. Quer falar com ele? Oi, Jean. Tudo bem? E aí, professor. Tudo bem? Graças a Deus. E você? Estou bem também. E a Agatha? Estou conseguindo mandar bem mesmo? De vez em quando dá um branco ou outro ali nela, mas estamos chamando bastante a atenção dela e acho que ela vai conseguir, né, Agatha, se concentrar amanhã para cumprir essa prova. Estou torcendo também, viu? Depende só de você, Agatha. Você ainda tem o dia com o professor para tirar todas as suas dúvidas, porque amanhã o desafio vai ser tudo ou nada. Tá bom. Posso contar com você? Pode. Fechou, então. Até amanhã no dia do desafio. Estou te esperando. Tchau. Tchau. Então, Agatha, prepare-se e até amanhã. Chegou o grande dia para a Agatha. A gente cenografou esse espaço parecido com um estábulo e vai ser aqui que o desafio da Agatha vai iniciar. A Agatha teve dois dias para se preparar para esse desafio. E, César, primeiramente eu queria te agradecer por esses dois dias e agora o que importa realmente é se a Agatha mandou bem nos treinos. Esse desafio é um desafio bem difícil, tá? Eu tenho até proprietários aqui que não conseguem ensinar um cavalo. Ela teve que aprender isso em dois dias. Então, vamos ver se realmente ela está preparada. Posso chamar a Agatha aqui? Pode chamar a Agatha. Produção, pode trazer a Agatha. Vem cá, Agatha. Oi, tudo bem? Tudo bem? Chegou a sua hora. E aí? Tá tensa? Tensa e foco. Bom, geralmente a gente dá um tempo para o participante cumprir o desafio. Mas a gente vai abrir mão desse tempo. Então você não vai precisar se preocupar e realizar ele rápido e tudo mais. Fechado? Fechado. Principalmente porque o seu desafio vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é organizar todo esse estábulo que a gente montou ao ar livre, colocando os nomes dos seus respectivos objetos que você já estudou. E depois disso, você vai ter que ensilhar o cavalo. Ai, tá difícil ainda. Acha que vai conseguir? Esse desafio tá bem difícil. Então você vai poder usar o César uma vez em cada desafio para te ajudar. Tá bom. Mas se você não precisar usar ele nessa primeira parte de organizar tudo, você vai poder usar ele duas vezes para te ajudar na hora de ensilhar. Tá bom. Aqui nesse balde, nós temos os nomes que você já estudou. E você vai ter que colar eles nos seus respectivos objetos. Tá bom. Boa sorte. E agora é com você, Agatha. Vai lá. Boa sorte. Me des Truca. Boa sorte. Faltam muitos aí, Agatha? Não. E você não pode mudar de local em. Tá bom. Esse é o último? É. Concluiu a prova, Agatha. Mas a gente precisa saber se você concluiu certo, né? Então, agora é o momento da verdade. Está tudo no lugar certo. Item por item, foi realizada a prova com sucesso. É isso! Parabéns! A primeira parte foi concluída corretíssima. O professor está todo orgulhoso ainda. Pode falar. Parabéns! Mandou super bem, mas ainda não tem nada a ganho. Porque falta a segunda parte do desafio. A primeira missão foi cumprida. E agora, a Agatha vai ter que ensinar o cavalo na ordem correta. Chegou a hora da segunda parte. Que, para mim, na minha opinião, é a parte mais difícil, que é a hora de ensinar o cavalo. Então, pode trazer o Rícaro. Muita noite ela teve uma crise. Deu uma crise de choro nela e ela falando que não ia conseguir, porque ela estava com medo de errar, daí de decepcionar as pessoas e de não conseguir selar o cavalo. Lembrando que você pode pedir a ajuda do César duas vezes. Tá. Pode começar, Alian. Para quem não sabe, o que é ensilhar um cavalo? Primeiro, a gente começa passando a raspadeira no cavalo. Depois, a gente vai passar a escova para tirar os pelos que foram arrancados com a raspadeira, limpar o casco e aí sim ela vai iniciar o ensilhamento. E aí, César? Ela estudou bastante, viu? E agora, o que você está fazendo aí, Agatha? Eu estou... Eu vou limpar o casco dele. O casco? Limpamos o casco, depois a gente começa a iniciar o material. A primeira coisa que a gente inicia colocando equipamento no cavalo é a manta. Porque a sela é sempre importante, tá vendo? Essa é a sela? Não, a manta, que eu falo dos nomes. Ah! Logo depois, a gente coloca o protetor de rim. Aqui é tipo uma forma para a sela. Aí você arruma aqui, que é para proteger o rim do cavalo. Então, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é colocar a sela. Quer assistir o peso dela? Ela tem pesada. Pode ficar, então. Ela é bem pesada. Aí você vai pegar a... A pavete, mas eu chamo como... Barrigueira. Antigamente, tinha muita dificuldade na barrigueira, porque eu sempre tive que castigar muito e não tinha muita força. Aí você está prendendo as alças. Mas tem que tomar cuidado para a sela não cair. Do outro lado aqui, isso já aconteceu comigo. Aí já caiu a sela? Já, aí teve que fazer tudo de novo. Agora a gente tem que proteger o cavalo. Depois de ter colocado todo o material da sela, nós vamos para a parte baixa do cavalo. O que é isso? Caneleira. É caneleira. Ai, Jesus. Está ótimo. Amorrei. Agora falta a boleteira. Então a boleteira. Achei. Agora, vem a parte mais complicada de todas. Você sempre tem que pegar... César, me ajuda. Ah, não, não. Não vai ser necessário. Vamos lá. Esse aqui não vai ser necessário. Inspira fundo, concentra. Aqui, coloquei. Vai dar tudo certo. Ela é uma menina muito distraída. Como que a gente distrai ela? Então, aqui para ela, cada dia ela foi superando mais, superando mais. Agora iremos com a cabeçada. A cabeçada. Que você disse que é a parte mais difícil de todo o ensinamento. E a cabeçada que eu me perco. Por causa que o cavalo, às vezes, não quebre a boca, a gente tem que colocar a mão dentro do cavalo. Porque o cavalo, tipo assim, se tocar a caixa que a gente está querendo colocar, aí é meio difícil. Você quer precisar de sua ajuda? Não vai nem tentar? Tenta. Tá bom, vou tentar. Tenta e depois... Olha a confiança do professor, hein? Tenta e depois eu te ajudo se precisar. Tá bom. Peraí, tipo certo. Eu lembro que nessa parte você ficou com um pouquinho de dificuldade no primeiro dia de treino, né? Ó, primeiro você coloca aqui no cavalo. E daqui você passa por baixo também. Peraí. Amigão. Não. César. Vem pro outro lado. Vem do lado certo onde ensina o cavalo e vê o que está faltando. Olha direitinho. Tá tudo certinho aí então, Agatha. Podemos concluir a prova? Podemos concluir a prova. Certeza? Certeza. Cê não quer mudar nada não, Agatha. Tenho coragem, tá tudo certo. Cê tá confiante mesmo então? Tô. Né, amigão? Eu e ele, a gente tem certeza que tá tudo certo. Então pessoal, desafio concluído e chegou a hora da verdade pra ver se você conseguiu fazer tudo direitinho, Agatha. Agora é o momento de saber se você vai realmente realizar o seu sonho ou não. Então pode contar pra gente se ela conseguiu colocar todos no lugar certo. tudo na ordem certinho, do jeito que a gente treinou esses dois dias. Parabéns pra você, vem pra cá, vem pra cá, assustou o coitado. Amigão, a gente conseguiu, amigão. Graças a Deus que eu consegui, eu nem tô acreditando até agora. O que eu falei pra você, não desista dos seus sonhos. Eu não vou desistir. Ela vai ver a vida de outra forma. Vai ver que ela, ela é uma menina incrível, inteligente, esperta, que ela não precisa provar o contrário pra ninguém. Você se inscreveu aqui nesse quadro com um sonho, Agatha. Você e sua mãe, né? É. E qual era o seu sonho, Agatha? Meu sonho era fazer aulas de fismo. Então tá aqui. Faça uma surpresa. Parabéns, Agatha, você ganhou um ano de aula de fismo! Parabéns, Agatha, parabéns, de verdade. Parabéns. É merecido, viu? Parabéns, peraí pra você que todos os esforços iam dar certo. Meu Deus! É isso aí. Seja bem-vinda, equipe da Equipe Sistema. Muito obrigada. Amigão, eu consegui. Eu consegui, amigão. Na hora que eu abri o envelope, minha vontade era de pular, de gritar. Eu não acreditei. Pra mim, eu tava sonhando. É isso aí, Agatha. Você fez por merecer. Eu tô muito, muito, muito orgulhoso mesmo. Porque você realmente se superou. César, você foi o instrutor da Agatha durante esses dois dias. E eu tenho certeza que vai continuar sendo, né? E o que ela pode esperar de todo esse treinamento? Na verdade, o hipismo, a gente vai fazer um trabalho muito grande, porque é um esforço muito grande que a gente faz em cima do cavalo. Montar a cavalo é exercício. A gente vai ter que ter uma força de vontade dela. Mas se ela conseguiu tudo isso, com certeza agora a gente vai fazer a parte do prazer, que é montar a cavalo. É. Chegou o momento da gente terminar essa matéria bonito, mais bonito do que já tá, agora montando num cavalo. Mas, César, ela pode montar com essa roupa aqui? Claro que não. Não, né? Vamos ter que usar um material específico pra montar a cavalo. Ih! E agora? Acho que não vai rolar. Será que temos uma roupa pra Agatha? Será? Vem pra cá, Agatha. O que aconteceu? Agora sim você vai poder montar no cavalo. Eu tô sonhando. Você já tá sonhando já faz três dias. Eu quero sonhar pra sempre. É isso aí. Você tem que sonhar pra sempre mesmo, Agatha. Meu Deus. Muito obrigada. Vai ser uma terapia imensa pra ela, isso. Vai ser maravilhoso. E eu creio que ela fazendo essas aulas de pismo, ela não vai precisar nem tomar medicação mais. Logo, logo, ela vai tá aí curada da depressão. Vai tá Agatha, galera, com sorriso no rosto, comunicativa, falando com todo mundo, sem precisar tá no quarto trancada, sem precisar tá com medo. Eu creio que tudo isso daqui pra ela vai ser... Já não tá sendo já um remédio pra ela. Tá passando um monte de coisa na sua cabeça, né? Tá passando mesmo muita coisa. E a gente, Agatha, tá dando, além de um prêmio pra você, a gente tá te dando uma oportunidade de ver a vida com olhos de mais felicidade. E eu quero que você mantenha esse sorriso que você fica quando tá montada assim no cavalo, quando tá vivenciando tudo com eles, pro resto da vida. Promete? Prometo. A perto desse dia, eu vou descobrir que nem um sonho é impossível. Que o sonho mais difícil meu era montar no cavalo perto de uma hípica. E o que eu descobri é que eu vou levar isso pro resto da minha vida, que eu vou conseguir controlar minha depressão. Nada disso daqui foi por acaso. Eu sei que daqui a um dia eu vou tá soltando isso daqui. Eu sou muito grato a vocês. Se você também tem um sonho e quer batalhar por ele num desafio pra realizá-lo, é só se inscrever no site do Hoje em Dia. Quem sabe eu te encontro na próxima, né? E eu garanto que aqui você já pode sonhar.